Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale na nossa conta do pedreirão Porque é o seguinte, mano, vou botar a tela agora pra vocês, hein? Como vocês podem ver, estamos aqui, ó Pera aí, deixa eu botar, né? Estamos aqui com várias coisas pra gente chupar E também temos o nosso baúzinho do clã aqui Então vamos abrir o baú do clã e vamos chupar E eu já estou à procura de um novo clã, galera Então se você tiver algum clã aí pra eu entrar Já deixa aí nos comentários Que terminando essa temporada, na segunda-feira, domingo Eu já devo estar entrando no seu clã Então deixa a tag aí E logicamente, né, se você for o líder, mano Senão, né, eu vou entrar lá no clã Ninguém vai me aceitar e ficar paia Mas enfim, bora pra nossa saga aqui, ó A gente vai pra primeiras cabanas, né? Vamos pra primeira cabanona aqui, ó Fornalha nível 5 Cabana de Bárbaro nível 6 Temos o Bebê Dragão nível 3 Temos o Mago nível 5 E pra finalizar Exército dos Esqueletos nível 3 também Então a gente está com um nível interessante Nas nossas cartas Vamos fazer algumas batalhazinhas aqui Pra ver se a gente consegue chegar No... Como é que é? Pico congelado 2 em 300 aqui, ó Vamos lá Vamos ver se... Ah, é, a gente tem que abrir o baú, né? Putz, esqueci, mano Burrice Ah, depois a gente pega o baúzinho aqui Tava bem difícil Não vou mentir pra vocês, não Tava bem difícil eu conseguir subir Com aquele nível que eu estava das cartas Então pode ser que agora ele dê uma... Deu uma ajudada Vamos descobrir Ele vai vir de corredor, será? Beleza É, foi bom Ficou bom Uma boa defesa Uma boa defesa Tomei dando pra caramba Mas era o que eu tinha na mão pra fazer Não tinha muita coisa pra me ajudar ali na defesa Vamos jogar uma cabana aqui Ó, na nossa cabana nível 6 Ele já começa a sair o bárbaro nível 8 Vamos pro bebê dragão aqui também É, agora ele vai levar, mano Balão, meus amigos Tá a osso defender, viu? Tá bem difícil Mas vamos de boas Vamos de boas Vou botar mais uma cabana de bárbaro aqui Vou botar a fornalha aqui já, ó Nossa, ele tem valquíria, velho Aí me fode, hein Porra, 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 bicho Porra, bicho A gente tem que tentar sair O que a gente tem que sair? A gente tem que sair com o nosso como, mano Que é mago Não, não destrua minha cabana não Filho da mãe Porra, aí você me foge, hein Tem que sair com o bebê dragão aqui, ó Pra dar uma tancada na bagaça A gente já sai com o mago aqui embaixo, ó Já sai com a bola de fogo aqui, ó Já levou ali, ó Já vamos dar um pouco de dano A gente tem que sair com o bebê dragão pra trancar Mas a gente não sai com ele pra trancar e lascou, velho O problema foi aquela hora que ele levou a nossa cabana, velho Aí ferrou, velho Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó Pera aí Fazer o seguinte Vou jogar você aqui Ah, agora me fodeu Joga você aqui Joga você aqui Joga você aqui Nem compensa fazer isso Mano, eu só pego deck assim, velho Tipo, cara com valquíria, bruxa São cartas que acabam com o meu deck, mano Como eu sou o pedreirão Então se o cara tiver uma valquíria no deck Ele acaba me lascando só um pouco, mano Só um pouco mesmo E eu não tenho muita coisa pra defender a ele Como vocês viram Só tem o bebê dragão E o mago Então pode ser que eu fiz um erro De ter tirado a mosqueteira do meu deck, mano Não sei Mas como eu preciso de ataques Como é que fala? De ataques em área Danos em área O mago foi bem interessante, mano Se o cara tiver uma hordinha Alguma coisa assim Ele já dá uma lascadinha Bora lá Bora lá Bora lá Bora começar com uma lápide aqui Até onde vocês acham Que eu vou conseguir chegar, mano? Até qual arena vocês acham Que eu chego? Pô, aí me trollou, hein? Por que ele não foi lá pro... Aí é foda, bicho Aí eu tô falando, velho É muito troll essa merda, mano O problema é que ele vem com a bruxa Em cima Do... Do... Do príncipe, mano Então Acabo me lascando o teco também Porque eu não consigo colocar O meu exército de esqueletos Beleza Jogamos aqui, ó Show de bola Defendendo ali Minha bola de fogo Isso é minha bola de fogo Mano, eu tava pensando em trocar Minha bola de fogo O que vocês acham? Eu trocar minha bola de fogo Pelo foguetão, mano Ou relâmpago Porque daí eu teria... Eu conseguiria destruir Tipo, vamos supor Se os caras botar valquíria Bruxa Esses bagulhos tudo junto Eu consigo eliminar tudo, mano É uma coisa interessante, mano De se pensar Nossa Vamos ver se vai dar bom Esse ataque aqui O cara me ajudou Com aquele gelo, hein Deu mais ou menos, velho Vou jogar a fornária aqui Porque a fornária já elimina Essa desgraceira aí Agora a gente bota A cabana de bárbaro Depois a gente bota A nossa cabana de goblins E agora é a hora Do nosso ataque, velho Bora botar aqui você Se eu sair com o mago aqui É bom, mano Nossa Agora vai dar bom, velho Agora vai dar bom Vai, quebra aí Bota aqui Bota aqui Bota aqui você Vai, 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 vai Vai dar, vai, 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 vai Mais um, mais um, mais um Ah não, mentira Uh Caralho Que sorte, mano No final Meu Deus do céu Filho No final Beleza Agora a gente começa a pedreiragem Do outro lado aqui, ó Vamos lá, hein Falou pedreiragem aqui do outro lado também. Já vamos começar a lutar aqui, porque a gente já defende e já ataca ao mesmo tempo, ó. Acho que a... Joga a fornalha aqui também. Joga você aqui, ó. Joga você aqui. Joga você aqui. Joga você aqui. E a gente vai levar lá, galera. Lá, 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 lá. Uh, meu amigo, essa foi tensa, velho. Essa foi tensa, mano. No final ali, a gente deu na última lançada do golpe ali, ó. Pei, levamos na sorte, velho. Vamos lá. Faltam mais duas vitórias pra gente chegar nos dois e trezentos, mano. Vamos ver se eu vou conseguir. Vocês podem ver que basicamente todos os decks que eu pego, ó lá, tem bruxa ou valquíria. Ou os dois, né, mano? Não, ó. Quase que eu joguei errado aqui. Joga aqui só pra não tomar tanto dano. Ele gastou bastante lixeira ali. De buenas. O problema é que a minha fornalha, ó. A minha fornalha é meio fraca porque ela... Ela morre pra torre dos caras, mano. Então a minha fornalha acaba sendo meio inútil se eu não combar com alguma coisa, entendeu? Então, tipo, eu tenho que jogar ela com o Bárbaro, alguma coisa. Eu tenho que estar com ela pra, tipo, meio que dar uma tancada nela pra ela conseguir chegar na torre. Ok, beleza. Vamos jogar o nosso aqui, hein. Provavelmente ele vai vir com o mesmo combo que ele fez daquele lado, só que ele vai vir agora desse lado aqui, ó. A gente já bota aqui a fornalha, já faz o... Vai garanauê todo. A gente tem um mago ali também pra defender. Olha lá, tem um mago ali pra defender. Show de bola. Até consegui jogar o bebê dragão na frente, mas não vai dar, mano. Beleza, demos um dano ali. Caralho, ele espelhou aquele bagulho? Eu acho que ele espelhou, né, mano? Eu acho que ele espelhou, hein, meus amigos. Vou colocar o nosso bebê dragão aqui, ó. Ele já tá começando a ficar puto já, mano. Caralho, mano! Quanto bebê dragão ele joga nessa bagaça, bicho? Caramba, quanto bebê dragão, meus queridos. Na moral mesmo? Jogar você aqui. Jogar mais uma fornalha aqui. Ah, não vou ter bola de fogo. Putz, vai, 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 vai. Ah! Ah, não, tô empatado. Nossa, eu jurava que eu... Nossa, eu jurava que eu ia perder, velho. Caralho, tô viajando. Tô na Disney aqui, queridos. Tô viajando na Disney aqui, queridos. Na moral, velho. Ah, não. Dá pra ganhar, pô. De boa, assim. Olha eu viajando aqui, caralho. Jurei que eu tinha perdido já. Caralho, eu jurei que eu tinha perdido, mano. Mano, que cara retardado, bicho. Beleza, ganha. Esse tá, como, viajando full Disney, queridos. Vamos lá, hein. Essa pode ser a derradeira se a gente vai ganhar ou não. Vamos ver se vamos avançar para a Arena 8. Arena... Ah, mano, não. Você não, desgraça. Vem cá. Deixa eu chegar na torre, não. Boa, nega. Pode ser que eu gastou bastante lixo nessa brincadeira aí, mano. Gastamos mais lixo que ele. Vai dar um hit? Mais um? Pô, aí sim. Beleza, ficou... Corre, ficou igual a torre, mano. 1805 contra 1806. Aí não, mano. Caralho, outra carta chata pra caramba contra o nosso deck, mano. Tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Vamos ver o que mais que ele tem aqui. Ele tem balão, tem gigante esqueleto. Só que o deck dele é bem pesado, velho. Ué, o cara desistiu já? Não, desistiu não. Ué, amigo. Não entendi qual que foi o ar desse dragão infernal aí que tu jogou, hein. Não entendi não, velho. Não entendi, mas tamo junto. Não tem problema não. Não vou reclamar, né? Vou reclamar pra quê? O cara tá me ajudando. Nossa, mano. Quando você faz isso de jogar gigante, alguma coisa assim... Porra, me ajuda demais, cara. Obrigado, velho. Não tem noção quanto você me ajuda com isso. Ali, praticamente, a gente já levou, né, mano? Quer dizer, praticamente não. Já levamos. Vou jogar esqueleto aqui, ó. Só pra ver o que ele vai fazer. Eu acho que ele desistiu, mano. Eu acho que ele desistiu, velho. É, ele desistiu, mano. Mano, o full pedreiro é um deck extremamente chato, velho. Se eu conseguir fazer ali minha cabanagem, minha pedreiragem com sucesso, bicho. O cara fica muito, muito puto, mano. Estamos aqui com o combo da arena do pico congelado, velho. Show de bola. 100 mil de ouro, 1.200 gemas e um bauzito mágico. Puts, estamos aqui com 2 e 3. Vamos abrir um bau da coroa pra ver que a gente ganha. Opa, maguinha é bom, hein? Maguinha é bom, pio. Maguinha é bom, hein? O foda é que meu deck tá praticamente lotado de rara, velho. Só tem... Não tem nenhuma comum. É tudo rara e duas épicas, mano. Ou seja, a gente tá bem lascado pra upar esse deck depois. Bom, galera, mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Por gentileza, não saia desse vídeo sem avaliar, sem deixar o seu like. Se você é novo no canal, também já aproveita pra se inscrever. É isso aí, mano. Até o próximo vídeo. Valeu? Tamo junto.